Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o TioNik Então, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Mais um vídeo não, né? Que eu não fiz nenhum Então, bora lá Deixa eu ver aqui, entra no Minecraft Eu vou jogar hoje sem Negócio lá, que me aparece, tá? É porque, sei lá Tá entrando Gente, eu vou lá colocar Oi gente, parece Será que ainda não é isso? Vou Foi, mãe? Vou lá gente Jogar Cadê Vila Costeira Costeira O papai hoje tá com fome, gente Fá Galera, beleza Gente, eu moro em apartamento Caraca Nether do Ida Beleza É uma pulseira Faz Um ano que eu tô com essa pulseira Gente, vai Acho que isso Acho que isso vai demorar Tem que ir dormir In the drink and the mouth Drink, 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 drink Oi? Cavalo esqueleto? Cavalo esqueleto? Aqui no meu país de Rio Branco não existe cavalo esqueleto É porque eu moro em Rio Branco, Acre É porque é um fantasma Não é, pai? É É, então, beleza Esqueci de baixar meu filme de Slenderman Slenderman Não é? Tem que instalar meu filme de Slenderman Slenderman Gente, ó, gente Gente, muito cuidado Eu queria subir uma dessas águas Mas não sei se posso Acho que agora vai É, foi Aqui, ó Abre Abre, chato Ai, gente Vou ficar bem Felizmente 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 Cadê essa vila, hein? Os aldeões Fica pra cá Ah, tá ali, ó Eu não quero ir me molhando Ai, caramba Eu não fiquei Eu não sabia, gente Olha aí, ó Tem vila Ai, caramba Eu não fiquei Não, gente Cadê? Cadê? Olha uma vaca Olha uma vaca Aqui, ó Vaca Oi, vaca Gente, eu vou ficar sem o negócio Olha a vaca Pra vocês me virem Ai, eu tô vindo Hã? Aqui Oi, miguinho É, gato Não foge de mim Eu tô triste Oi, village Tá olhando o que? Eu vou te colocar no rio Tadinho A sanduícheira que eu O sanduíche que fica mais mole É aquela de cobril É É O sanduíche que eu vou comprar no rio Tadinho, né? Mas eu levei lá pra amanhã Porque é aquela de quatro Aquela de quatro Aquela Ah, tá A de quatro A gente tava usando a de quatro, né? Porque tem A sanduíche que é muito grande Aí lá, bicha Gente Gente Não sei se eu acho que eu não posso morar Aqui dentro Porque tem um lugar que tem a bala Acho que aqui tem Tem Agora que eu lembrei Caraca, tem muita comida Eu já vim aqui nessa vila Várias vezes Onde eu morei aqui Oi, galinha Você gostou, mãe? Então tchau, galera Vou comer copinhos Tchau